Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo trazendo os palpites da rodada de número 12 da Série A 2021. Antes de trazermos os nossos palpites, vamos dar uma passada aqui na rodada de número 11 onde tivemos aí um empate no Grenal 0x0, Palmeiras venceu o Clássico sobre o Santos 3x2, Atlético Paranaense e Bragantino ficaram no empate em 2x2, o Fluminense venceu o Sport por 2x1 fora de casa, grande vitória do Flusão, colocando aí o Tricolor na sétima colocação, próximo ali da Libertadores, São Paulo venceu o Bahia 1x0 no Morumbi, América Mineiro perdeu o Clássico para o Galo 1x0, Atlético Mineiro, Juventude e Atlético Goianiense ficaram no empate 1x1, Cuiabá e Ceará 2x2, Flamengo venceu a Chapecoense por 2x1 e o Fortaleza venceu o Corinthians por 1x0. Tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, se terminasse o Campeonato Brasileiro hoje, o Palmeiras seria o campeão, está aí na liderança com 25 pontos, os times que iriam para a Libertadores fase de grupos, Palmeiras, Bragantino, Atlético Mineiro e o Fortaleza, Fortaleza entrou no G4 aí com a vitória sobre o Corinthians, Atlético Paranaense e Bahia, os times que iriam para a pré-Libertadores, Fluminense e Flamengo, Santos, Atlético Goianiense, Ceará e Corinthians, os times que iriam para a Sul-Americana e se terminasse o Campeonato Brasileiro hoje, Sport, Cuiabá, Chapecoense e Grêmio, os times que seriam rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de trazermos os nossos palpites, vamos dar uma moral aqui para aquele que acertou mais jogos na última rodada e foi o de tudo um pouco, de tudo um pouco mitou, acertou oito jogos, acertou o Palmeiras, acertou o Atlético Paranaense, o São Paulo, o Galo, o Fluminense, acertou o Cuiabá, acertou o Flamengo e acertou o Fortaleza. Oito jogos de dez ele acertou e se ele acertasse os dez, ele ganharia um prêmio de R$100. Eu estou querendo aumentar esse prêmio, pessoal, estou pensando em aumentar esse prêmio aí, aumentar para R$500 mil, estou pensando aí, mas o que acontece? Conforme o canal for crescendo aí, a gente vai estar aumentando a premiação, tanto dos palpites, do Cartola, mas vou precisar da ajuda de vocês, pessoal, que quanto mais aqui a premiação aumentar, aí mais pessoas vão estar palpitando. Então, o que acontece? É difícil, pessoal, eu estou numa correria aqui e ver palpite por palpite, você imagina, aqui, esse vídeo aqui, ele teve 624 visualizações, poucas visualizações, mas aí tem muitos palpites, olha só, 40 palpites e você ver palpite por palpite e você imagina aí quando o vídeo pegar 5 mil, 10 mil visualizações, aí vai ser 100 palpites, 200 palpites, então eu vou ter que contar com a ajuda de vocês aí para me ajudar. Como assim? Por exemplo, pessoas aí me ajudarem a ver todos os palpites também, quem tiver disponível, cada um no seu comentário colocar o palpite que acertou, por exemplo, de tudo um pouco aqui, ele mesmo, no palpite dele, ele vai lá e coloca assim, assim, 8 acertos, um exemplo, aí cada um colocaria no seu, entendeu? Cada um colocaria no seu lá, ou se tiver pessoas disponíveis aí, ver comentário por comentário, palpite por palpite, porque a tendência é aumentar. Então, como eu falei, eu quero aumentar a premiação, 500 mil reais, por enquanto a gente está com 100, a gente está começando agora, mas a premiação vai aumentar, 500 por rodada, 1.000 por rodada, mas aí eu vou pedir a colaboração aí para quem puder me ajudar. Do Cartola aí, a gente já deu uma premiação de 1.000 reais no ano passado, vai ser mais uma premiação de 1.000 reais esse ano, e conforme eu for crescendo aí, a gente vai aumentar a premiação para 5.000, 10.000 reais. O negócio é premiar e o negócio é participar. Então, vamos aqui ajeitar a nossa tela aqui, para trazer os nossos palpites aí para a rodada de número 12 e a nossa análise. Ceará e Atlético Paranaense, partida que acontece no Castelão, leve favoritismo para o Furacão, que está ali na quinta colocação, mas o Ceará está fazendo um campeonato bonito esse ano, que o meu palpite 2x2, jogo vai ser duro. Outro jogo duro, São Paulo e Fortaleza, e eu vejo um leve favoritinho para o Leão, porque o São Paulo vai poupar, né? São Paulo tem o jogo de volta da Libertadores, terça-feira contra o Racing, então deve poupar e joga dois, e o Fortaleza vai completinho, pessoal. Então, para mim, um leve favoritinho para o Fortaleza, mas ganhar do São Paulo no Morumbi, não é fácil, vou colocar aqui um a um, se tivesse que colocar um vencedor, colocaria o Leão. Corinthians e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro é a mesma situação do São Paulo, deve poupar jogadores também, mas ainda assim, o time reserva do Atlético Mineiro é um time bom, outro jogo duro de se poupitar, vou ficar no empate também, um a um. Fluminense e Grêmio, clássico aí dos tricolores. Fluminense que vem bem no Campeonato Brasileiro, o Grêmio vem péssimo, mas o Grêmio trocou o técnico, o Filipão assumiu, e já venceu aí no meio de semana pela Sul-Americana, então vai com moral aí para esse jogo. Meu palpite, 2x2. Ricardo, você só coloca empate? Não, Chapecoense e Cuiabá agora, para mim, um leve favoritismo para Chape, e eu coloco aqui 2x0 para Chapecoense. Atlético Goianiense e Palmeiras, empate? Nada disso. Palmeiras vai ganhar. Meu palpite aqui, 2x0 para o Verdão. Bahia e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, Tama Libertadores, os dois devem poupar jogadores. Meu palpite aqui, não sou surpreendidão, hein? 2x0, dois gols do Gilberto. Mas, Ricardo, por que você colocou vitória do Palmeiras e derrota do Flamengo? Vou explicar. Time, para mim, é pau a pau. Palmeiras e Flamengo. Time. Ainda vejo um leve favoritismo para o Flamengo. Time. Elenco. Para mim, o elenco do Palmeiras é melhor. Palmeiras tem elenco. O Flamengo não tem elenco. O Flamengo não tem um time. O time do Flamengo é top. Agora, os reservas ali, Vitinho, Michael vim jogando bem aí, mas só a graça, as partidas do Michael. O Flamengo, para mim, tem um time. Palmeiras tem um elenco. Então, para mim, vitória do Palmeiras e derrota do Flamengo. Palpite a palpite. Quem é flamenguista pode palpitar à vontade a vitória do Rubro Negro. Bragantino e Santos. Perdão. Bragantino e Santos. 2x1 para o Bragantino, que não perde, pessoal. Última partida lá contra o Furacão, lá na arena. E o Atlético Paraná... E o Bragantino empatou. Zero derrota. Está aqui, 11 jogos. Zero derrota. E agora enfrenta o Santos dentro de casa. Internacional e Juventude. Clássico Gaúcho. 1x0 Colorado. América Mineiro Esporte. Partida que acontece na Independência. Meu palpite 1x1. É meu palpite para essa partida. Então, está aí o palpite da rodada de número 12. Deixe os seus palpites. Conforme de tudo, um pouco aí, palpitar. A gente vai estar fixando aí o comentário dele em primeiro lugar. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Compartilhe aí no seu grupo do WhatsApp. Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.